Dois gols de Harry Kane no último já em tempo de descontos permitiram à Inglaterra vencer a Tunísia por 2-1 e entrar da melhor maneira no Mundial de Futebol. A seleção comandada por Gareth Southgate adiantou-se no marcador aos 11 minutos, mas permitiu o empate ainda antes do intervalo, com o Sassi a marcar de grande penalidade. Porém, foi preciso esperar até ao fim para o jogo ser resolvido pelo goleador inglês. O triunfo justo da Inglaterra foi a resposta ideal à poderosa Bélgica, que também esta segunda-feira entrou a ganhar no Grupo F, com um expressivo 3-0 sobre o Panamá. Obrigado.